Na humildade eu cheguei, os bico observou Na humildade eu cheguei, os bico observou Cumprimentei os mais chegados, bandida posou Olhou pros trajes do neguinho, tô bem trajado Aquele que te dá lacoste, o Nike é vapor Demorou, mas chegou, Deus abençoou E tudo que era tristeza, alegria virou Reciclucidade, além da vida dela, ninguém corre Quem tá sabendo o que planta, não teme o que colhe Aquelas que não me queria, hoje atrás corre Me vê com um chifrão, de olho nos malotes Tô ligeiro com as puta e eu não sou mané Meu fechamento certo é minha preta de fé Na pior fase da minha vida, não meter o pé E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer Na pior fase da minha vida, não meter o pé E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer Canal Braga Músicas Oficial Alemarque e Maloca Maloque e Alemarque, conexão Daquele jeitão, ó Na humildade eu cheguei, os bico observou Comprimentei os mais chegados, as pantida posou Olhou pros trajes do neguinho, tô bem trajado Aquele que te dá lacoste, o Nike é vapor Demorou, mas chegou, Deus abençoou E tudo que era tristeza, alegria virou Reciprocidade além da vida dela, ninguém corre Quem tá sabendo o que planta, não teme o que colhe Aquelas que não me queria, hoje atrás corre Me vê com um chifrão, de olho nos malotes Tô ligeiro com as puta e eu não sou mané Meu fechamento certo é minha preta de fé Na pior fase da minha vida, não meter o pé E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer Na pior fase da minha vida, não meter o pé E que se foda, eu proporciono tudo que ela quer Canal Braga Músicas Oficial Alemarque e Maloca Maloque e Alemarque, conexão Daquele jeitão, ó Música 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 Música